Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu povo, vou ser bem sincero com vocês, cara Hoje se eu morasse em Curitiba, como eu moro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro Fica um pouquinho menos representativo, né? Mas se eu morasse em Curitiba, não tenho dúvida que eu sairia com essa camisa Obviamente bem agasalhado, porque vocês vivem num frio danado Mas hoje é dia de sentir muito orgulho de ser atleticano De sentir muito orgulho de vestir essa camisa Porque, mais uma vez, o Atlético entra num momento de protagonismo De uma das principais competições que um clube brasileiro pode disputar Que é a Copa do Brasil Enfrentando, pra mim, o melhor time do campeonato O melhor time do país, talvez o melhor time das Américas Que é a equipe do Flamengo Em vários momentos conseguiu ser dominante Em vários momentos conseguiu realmente se impor De maneira bem representativa, sabe? Mostrou que na Arena da Baixada, pelo menos Existe um dono Existe uma torcida que joga junto Que empurra Então foi bom ver o Atlético em noites grandes Em noites de Copa Em noites que reforçam cada vez mais esse crescimento de patamar Essa mudança de patamar do furacão que a gente tanto exalta, sabe? Mas vamos falar sobre o jogo E eu não vou falar sobre o jogo da ida Eu vou falar sobre o jogo da volta Porque eu tenho certeza Que muitos vão me perguntar na live da manhã Eu tô gravando esse vídeo após o jogo Eu tenho certeza que na live da manhã Ali na live das dez e meia Muita gente vai me perguntar Pô, Thiago, ainda dá? O Atlético ainda pode sonhar na classificação contra o Flamengo? Ou ficou muito difícil? Eu vou ser bem sincero com vocês Eu pensei muito em vários fatores E vocês sabem como eu valorizo o fator mental na análise do jogo O fator mental, acho que pra mim, é o mais importante Porque acaba sendo um fator que envolve todos os outros, sabe? Se você estiver bem fisicamente, mas mal mentalmente, você não vai render Se você estiver bem tecnicamente, mal mentalmente, você não vai render Ele influencia bastante a atuação do jogador em todos os aspectos E eu penso o seguinte A mentalidade do jogo de volta Como as equipes vão lidar com o jogo de volta Eu imagino, primeiro, um Flamengo Entendendo a sua superioridade E realmente essa superioridade existe Mas a maneira que o Flamengo lidou ali com o segundo gol Que os jogadores comemoraram numa festa Mas numa leveza que parecia que já estava na final, sabe? Parecia que o Flamengo já estava com tudo decidido ali Que o Flamengo pode decidir a qualquer momento E talvez isso seja até uma verdade, tá? O Flamengo realmente tem um time melhor O Flamengo tem um elenco melhor O Flamengo também está acostumado a jogar decisões constantemente Então, eles podem decidir a qualquer momento Não sei, acho que o Atlético mostrou uma capacidade de resistência E de imposição muito forte Para eles terem esse tipo de comportamento soberbo, sabe? O Flamengo é um time que constantemente está convivendo com taças E isso faz com que o torcedor tenha um perfil ali De tirar onda na internet De tirar onda nas discussões de futebol Eu super entendo Mas os jogadores Não sei Óbvio, a provocação do Kaiser ali na hora do gol Eu acho que não foi para os jogadores do Flamengo Eu acho que é algo do Kaiser mesmo Um jogador marrento Mas sei lá Eu fiquei com a seguinte perspectiva O empate encheu o Flamengo de moral E o Flamengo cheio de moral Talvez entre mais desligado no jogo do Maracanã Eu acho que o Atlético precisa disso Assim como foi no jogo da Arena da Baixada em vários momentos Um Flamengo baixando o ritmo Um Flamengo tendo menos rotação de bola Um Flamengo entrando de maneira mais leve nas divididas E perdendo essas divididas Existem alguns fatores, alguns índices Que eu sempre levo em consideração quando o Atlético joga muito bem Eu acho que contra o Flamengo o Atlético teve uma das suas grandes atuações Que foi o seguinte O Atlético fez mais faltas O Atlético em interceptações, duelos vencidos, desarmes e rebatidas Teve um número melhor que o Flamengo Então no final das contas mostrou ali que Que o Atlético estava mais ligado Que o Atlético estava buscando ter mais a bola Ter mais essa segunda bola, sabe? Enquanto o Flamengo é um domínio natural Um domínio que vem desse desnível técnico Que eu repito, é óbvio É muito nítido Ninguém está falando aqui que o Atlético É do mesmo nível do Flamengo Foi menos fresado Não, eu só senti um tom assim Um pouco arrogante na hora da comemoração do gol E eu acho que eles vão entrar muito mais calmos Muito mais tranquilos Com possibilidade de cometer um erro Com um empate do que entrariam com 2x1 O 2x1 seria uma pressão muito grande Do Flamengo até semana que vem, sabe? É um Flamengo que já vem sendo pressionado É um Renato Gaúcho que já vem sendo pressionado Então não vou falar que sofrer o gol foi bom Mas acho que sofrer o gol pode ter causado um efeito no Flamengo Que eu gostaria de ver Assim, como eu falei, um Flamengo mais gelex Um Flamengo mais disperso, sabe? Enquanto ao Atlético Eu acho que é um jogo, primeiro Pra gente entender o recado mais importante da partida O Atlético pode competir com o Flamengo Competir não significa superar Competir significa ter ali um mínimo de resistência Sabe? Eu acho que em vários momentos o Atlético foi melhor que o Flamengo Eu acho que em vários momentos O Abner dominou aquele lado esquerdo Eu acho que em vários momentos Cittadini e Eric Venceram todos os duelos no meio campo O Nicão comandou o jogo Temporizou o jogo O relógio da partida batia Da maneira que o Nicão queria Sabe? Mas óbvio Em outros momentos a gente viu o Everton Ribeiro flutuando Parecia uma pena O Flamengo tocando bola numa facilidade absurda Sabe? Mas é isso É equilibrado Quando o Atlético tá disputando Quando o Atlético tá querendo Ele equilibra Sabe? Ele bota ali numa balança bem próxima E cara, o futebol Como a gente sempre fala É uma caixinha de surpresas Quando existe um desnível bem grande Essa possibilidade de surpreender É muito menor, né? Mas eu acho que o jogo deixou esse recado muito claro pro Atlético Se você quiser Você pode competir Se você quiser Você pode disputar A grande questão É o querer O querer tá muito ligado a toda temporada do Atlético O querer tá ligado ao eminente fracasso no Campeonato Brasileiro Porque Quando eu falo em fracasso Óbvio que eu sei que o Atlético não tá tão distante Por exemplo, de um G6 Mas o Atlético tá distante do que poderia ser feito Sabe? O Atlético poderia ter uma campanha muito melhor E eu acho que isso dá um gostinho de frustração Mas no jogo do Maracanã Eu acho que a gente pode atuar até melhor em alguns aspectos Óbvio, não foi o jogo do ano do Flamengo O Flamengo tem tudo pra crescer no Maracanã Ao lado da sua torcida Ser ainda mais dominante Mas, por exemplo Eu acho que a gente pode ter uma saída de bola melhor Achei o Nico muito bem ali Achei que funcionou legal ali junto com a zaga Mas acho que no momento de construção A gente pode errar menos Acho que o Terence pode entrar mais no jogo E potencializar ali a dobradinha com o Abner Achei o Abner jogando muito Mas rendendo muito sozinho Sabe? Achei que Por meio campo ali Poderia ajudar também mais Nessa saída Nessas transições Apesar do jogo sem bola Do Cittadinho e do Eric Terem sido muito, muito, muito Muito bons de verdade Sabe? Então, ainda existem detalhes pra acertar E o Atlético, ele precisa parar De errar de maneira nociva Precisa parar de errar Da maneira que atrapalhe O Atlético, ele erra tanto Tão constantemente Que chega nos jogos grandes Onde a concentração tá lá em cima Quando tá em estado de flow Sabe? Que a gente bate tanto na tecla aqui E ele vai errar naturalmente, sabe? É o que eu tento trazer pra vocês Se o Atlético reduzisse esses erros Nos jogos grandes Nos principais jogos Eu acho que a gente não veria Esses erros acontecendo Foi um erro do Façom Acho que foi um erro do Pedro Henrique Mas faz parte A questão é Se já foi extremamente Nocivo Se já foi extremamente letal Errar na Arena da Baixada Vocês imaginem Errar no Maracanã? A gente precisa reduzir Esse índice O máximo possível Eu tenho certeza Que isso vai ser Conversado ao longo Da semana Acho que o Valentim Fez um bom trabalho Na partida Então esperar que a comissão técnica Mantenha um plano De uma linhagem Muito equilibrada Pra gente não ver Por exemplo O que aconteceu com o Fortaleza Sabe? E no final das contas A gente ainda tá vivo No final das contas Acho que era Uma meta também Ir pro Maracanã Com essa possibilidade De disputar Sabe? Não dá pra gente saber Se vai ganhar Se não vai ganhar Gostei muito Da postura do Atlético A gente vai discutir Mas esse jogo No par da usada O que o Atlético Fez de certo Mudanças táticas Que acabaram Influenciando O sucesso Do Atlético No jogo Então No final das contas Convido vocês A consumirem o conteúdo Aqui no canal E o Tá Ligado de hoje É bem 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 expressivo Bem significativo Bem contundente Bem imperativo Sabe? Ainda podemos Nos classificar Ainda dá Como diz Na América Latina Se você pode Valeu rapaziada Tamo junto a nós Viu?